Tudo bem, querida? Tudo bem. Qual o seu nome? Taísa. Taísa, você tem alguma habilidade tipo essa de chiclete? Escolher um tom errado por um cabelo? Quer dizer, algo que você faça que te torne diferente? Não. Mas eu subi nove degraus? Se você pudesse ter alguma coisa? Você dança? Você canta? Você... Seu cabelo vai cair cedo? Como é que é? Não. Eu sou só cabeleireira. Você é cabeleireira? É mesmo, mas... Mas não aplica pra si? Brincadeira. Fábio está com quem? É brincadeira. Me dá um beijinho. Fábio está com quem? Cadê você? Eu não sei se eu tô com o MC Guimelgui. Eu tô aqui na dúvida. Tudo bem? Tudo. Você tá nervoso? Por que que tá com esse róculo de segura? É o sol aqui do estúdio que provoca isso? É a luz. É mesmo. E você aprendeu a fazer miojo com que idade, hein? Eu sou o diretor dessa cena. Tata é uma aluna da Malhação. Pode ser? Aham. E você... Vamos fazer uma cena improvisada. E em dado momento eu vou... Isso é o ponto. Guarda aqui. E em dado momento eu vou mudar o tema da cena. A cena vai continuar igual, mas você vai ter que passar... A cena vai virar, por exemplo, um filme de vampiro. E aí você tem que fazer a mesma cena, só que como um filme de vampiro. E assim vai, assim vai, assim vai, por vários temas que eu vou falando aqui. Vou sentar na minha cadeira de diretor aqui. Mas você participa também às vezes? Eu participo. Você acha que vale? Acho que sim, Fabinho. Eu vou fazer o seguinte, então já que eu vou participar... Bota você isso aí. Bota você em você. Bota o óculos em você. Segura isso aqui. Você vai virar o diretor quando eu for pra lá. Vamos começar então. É uma cena normal. Você é o chapeiro. O que é a chapeira, Daniel? O chapeira. O chapeleiro. Não, o chapeira e o Tatá é uma aluna da escola. Tá bom, vai. Ação! Tem que falar no microfone só, é um detalhe, mas tá certo. Oi, tem coxinha de frango? Coxinha de frango? Coxinha de frango. Você só tem... Tem de quê? Só tem folheado de... Folheado de frango. Se você quer... Folheado de frango? O que que aconteceu com as coxinhas que eu tenho vindo daqui? Nunca mais tinha tido coxinha aqui na escola. Eu tô com dificuldade de baixar esse item. Sabe o que acontece? Ah. Eu até recebo a mercadoria, coxinha de frango e tal. Sendo que eu como tudo... Musical, Tata Werneck. É que o estilo agora é musical. É um absurdo Você comer feito um urubu Entra pela boca Essa coxinha E sai pelo cubai Você não pode fazer isso. Não pode comer o que não é teu. O tema continua musical. Vai lá. Eu como sim Porque eu gostei dela Quando eu olho pra essa coxa Eu vejo uma cinderela Pois você mexe comigo Mexe com meu coração Você vê uma cinderela Eu vejo a tua ereção A gente tem que ficar junto então A gente tem que ficar junto O tema agora É... Chaves Tinha que ser Tinha que ser Chaves de novo Não, Chiquinha Sabe o que acontece? É o que você... É o que você... Ai, Chaguinho lindo Meu amor Me vê só folheado? Por favor Ai, pois é, pois é, pois é Só folheado O tema... O tema agora é... Novela mexicana Onde você tem que me dar agora, Maria DelVario? Onde você tem que dar agora, Maria DelVario? É isso aí Eu não sei... Não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Uou! Se eu falar agora para o detetor Marcelo Augusto Se ele falar para o detetor que você está roubando o coxinho Vai dar merda para ti Mas se você falar ali para o detetor Eu falei pra você que... Eu te empurro minha coxinha também Você vai ver que eu tinha com você? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! O tema agora é Faroeste! Ah, mas você vai ver só, eu sou John MacCyver, John John McGregor! Apavorada! Por que que é isso? Tchau, Josinéia! Ela tá apavorada! Josinéia, nunca vi alguém viram tão com medo! Tudo bem, Josinéia? Deixa, sou eu! Tudo bem, Jobas? Vem aqui pro meio do palco, Josinéia, vai lá pro meio! Josinéia, me conta tua história, o que que aconteceu? Por que que você tá aqui no quadro Perdoa Brasil? Quem que você quer que perdoe? Minha avó! Sua avó quer que sua avó te perdoe? Sim! Por que? Gente! Eu peguei o dinheiro dela! Você roubou a sua avó! Quer dizer, vai pro céu! Não! É uma pessoa que quer que Cristo perdoe! Mas pera aí, você então... Então a sua avó tinha um dinheiro, uma senhora, uma pessoa... E você roubou o dinheiro dela, você quer que ela te perdoe? Não, não gente, mas eu não roubei! Eu só gastei! Você achou 50 reais no chão, pegou pra você e comprou doce e era dinheiro da tua avó, é isso? Mais ou menos! Aí você quer o perdão dela e quanto tempo vocês não se falam? Há 10 anos! 10 anos que sua avó não te perdoa há 10 anos? Mas será que não é porque ela já faleceu e por isso você não teve contato? Você quer pedir perdão pra sua avó e a gente vai trazer a avó dela aqui pra você cara a cara pedir perdão! É, é o seguinte, a gente imaginou sua avó não... Mas gente, vamos falar a verdade, tem que pedir mesmo! É isso! Olha só! A gente entrou em contato pessoal! Se não é por você, é pelo programa que chama Perdoa Brasil! Você vai pedir perdão! Não, gente, porque olha só, eu não roubei, eu achei, gastei! Se tivesse aqui, eu ia pegar, ia gastar! Era uma velha, pede perdão pra ela! Eu não tinha nada! Tava escrito 50 reais, não tava escrito vó do Cineia! Porque ainda não, esse dinheiro não vem direito! Não vem escrito o nome de ninguém, porra! Você acha que tá... Olha só! Que entra vó do Cineia! Abre a porta! Ação de balas! Ué, vó do Cineia não veio? Não veio! Tem certeza, gente? Não tá por aí, gente! Porra! Vocês já olharam? Tá bom! Então fecha isso aqui, fecha! Não vê vó do Cineia não! Pessoal da produção ali jogando... Infelizmente, a sua vó... Então, então eu acho que ela já sabe que eu achei, eu não peguei! Por isso que ela não veio! Não, ela não veio porque ela não anda mais! Acho que é difícil pra ela ir a pé aqui! Não, ela não quer te regular! Gente! A gente quer resolver seu problema! Então a nossa produção arranjou uma outra velha pra vir o lugar da tua velha pra rolar esse Perdoa Brasil! Ah... Eu acho que você... Eu acho que você... Dizineia, você não consegue nem ir mais andar! Quanto mais você diz, você vai ficar... Você precisa tomar vó pra cuidar de você e não ficar se engaguejando e tomando tudo! Que entra uma vó genérica! Entra nossa vó! Ó... Aqui, ó... Ô, gente! Ô... Vai ter um portafogo perfeito! Leva pra aí! Eu vou ficar... Ô... Uma velha qualquer! Ô, gente! Olha essa senhora! Ela podia ser a tua vó! Essa delicinha aqui, ó! Esse queijinho! Bota aqui! Bença, vó! Bença, vó! Ela... Não quer! Ela tá nervosa! As almofadas já estão aqui! Ajoelha! É o caralho! Ajoelha! Que isso? Ajoelha! Ajoelha, mamãe! Pegou o dinheiro dentro de casa! Pepeca! Dinheiro de compromisso! Mas vó tava no chão! Eu não sabia! Tava no chão! O que era era meu, porra! Mas eu não sabia! O que era era meu! Tá dentro da minha casa! Sai daqui! Eu da minha casa! Ajoelha, vó! Segura aqui, princesinha! Essa rosa aqui é do meu figurino, hein! Que colocaram... Ajoelha! Você consegue ajoelhar, vó? Claro! Não sei! Não sou aleijada! Ainda tem os ossos! Olha só! Pra esse perdão, esse momento, uma luz especial, a Tatá vai tocar... Que música você vai tocar, Tatá? Titanic! É Titanium! Titanium! Vamos ouvir um trechinho! Maravilha! E nesse clima de perdão... De alegria... O que que tá cantando, vó? Pra te parecer a raiva! Como é que é? Eu errei! Não, peraí! Segura aí! Vai lá! Pede perdão! Vó! Eu acho que eu não errei! Você roubou! Tá batendo a raiva do que era meu! Olha só! Pera aí o refrão! Pera aí! Mas você tem que perdoar! Não, mas eu não perdoo! Mas tem que perdoar o caralho! A gente paga o seu salário! Você tem que perdoar! Se ela não perdoa, eu não peço perdão! Não, ela vai perdoar! Pede perdão! Porque ela vai falar perdão! Perdão! Fala, perdoa o caceta! Perdoa, perdoa! Quer perdoar? Não perdoa! Perdoa ou não perdoa? Tá bom, perdão! Perdoa! Então dá um abraço! Dá um abraço! Pode levantar! Vai levantar! Que eu não consigo! Dá um abraço! Coisa maravilhosa! Eu ri, pera aí! Eu ri, pera aí! Eu tenho sido ameaçada! Eu vivo só! Para sua felicidade! Ok! Cuidado! Não gosto! Vai, Gabriele! Você é do Tio e Azul! Ah, esse joio é maravilhoso! Valeu cada centavo gasto nessa mesa de sinucas! Vai, Caçapó, Azul! Caçapó! Tem mais uma pra cada lado! Pera aí! Vai fazer! Vai fazer! Vai, Gabriele! Caralho! Time vermelho! Merda! Se cumprimentem mais de costas! Dá um abraço de costas nela! Não, não, não! Você de frente e ela de costas! Dê um abraço nela! Dê um abraço! Que maravilha! Primeiro, amiga! Banheiro! Mais água! Água na boca! Ah, solta a música! Água na boca! A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí Pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Eu diria a mina do funk agora... Muito bom! Segura, segura! Próxima música! Próxima música! Vem aqui, Anja! Vem aqui! Ah, tá bom! Vamos lá! Quadadinho de quatro! Não! Pera aí! Não! Vai! Vai lá novinha! E ali! Tatisaki não! Vai! Opa! Nove horas! Nove, nove! Pega nove! Pequeno, birrinha! Ah, tá! Novinha! Tá, essa novinha é a primeira, né? A última palavra! Enfim Música Sensacional! Solta a música! Aquinha que é tão sensacional Tô sendo gostosa aprendendo legal Subindo gostosa aprendendo legal Dá bola你們 Próxima música! Próxima é fácil! Próxima é fácil! Aqui, ó! Foca aqui! Já sei Jogo lençol, jogo lençol, jogo lençol, jogo lençol, jogo Solta a mão, rapaz A última, a última, a última, a última Vamos ver se você é bom mesmo, a última Olha a última, vai Perdeu Não, vai lá já Tá na mira Calma, 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 gente, calma Pô, tá me deixando confusado Isso aí é arma Mas que tipo de arma? Pistola Não, porra, é uma revolva Caraca, revólver, revólver, se envolve Aí, a primeira, essa é a segunda palavra A primeira é, ó Você revolve, se envolve E... Nego resolve a boa Solta a música É difícil sair